Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Venha, ó Deus Vem, ó Deus Contemplar Então vem me incendiar Meu coração É o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amei Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amei Te damos honra Te damos glória 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 Então vem me incendiar, meu coração ao teu altar Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e me ofercerá Recompensada e o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado para ser aprovado Mas o amanhã virá e me ofercerá Recompensada e o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Não vejo socorro sim Deus proverá Deus proverá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Deus proverá Quando o azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando o azeite e a farinha faltar Quando o azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Oh, 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 oh Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro Sim, Deus proverá Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Seguro estou nos braços Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda E guarda em seu passar E se eu passar pelo vale 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 Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale E acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardinheiro E se eu vendesse tudo o que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra, nem se merece O amor se ganha, de graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Jesus 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 Milhares e milhares Meu amado é o país pelo entre Milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Oh, 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 oh Quero ver tua face Então me leva à sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Como pode me amar Deus Conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim? Como pode me amar Deus Sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate Mas como já bateu Como pode me amar Deus Sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode em mim confiar E ainda me pega Quando eu estou caindo E me abraça Quando eu estou chorando Chegura as minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor Que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha Que soa em meu peito E me traje Joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma souça Quando eu percebo O contato De seus olhos Busco os meus Como pode me amar Deus sabendo o que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo que eu te culparia Pelo que não fui como eu queria Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo que eu me fecharia Quando você quisesse entrar Como pode me confiar E ainda me pega Quando eu estou caindo E me abraça Quando eu estou chorando Segura as minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor Que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha Que soa em meu peito E me traje Joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma souça Quando eu percebo O contato De seus olhos Busco os meus Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar De braços abertos Como alguém que esquecer Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero O desespero me tomar Por mais pressão Que esteja A situação O controle Ainda está Na palma De tuas mãos O choro O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Ainda Ainda Que a figueira Não floresça Que não haja fruto Na vide E o produto Da oliveira Amida Todavia Todavia Eu me alegrarei Todavia Eu me alegrarei Todavia Eu me alegrarei Todavia Eu me alegrarei Todavia Todavia Eu me alegrarei O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide E o produto da oliveira amida, todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide E o produto da oliveira amida, todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que é um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Na água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ou ateu Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica, Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica, Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Roda-me de beber Na água da fonte da vida Antes que o eixo desce Ele já era Deus Se eu, eu vou aos céus Do crente e ao ateu Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica, ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus Deus falou a Abraão Sai da sua terra E da tua parentela E vai pra um lugar Que eu te mostrarei De ti eu vou fazer Uma grande nação E o teu nome engrandecerei Olha as estrelas no céu Tu podes contar Olha para a areia na praia Assim será Inumerável A sua descendência Será pai de multidões Assim farei contigo Meu servo Abraão 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 creu Nas promessas de Deus Abraão creu Ele não duvidou Da chamada do Senhor Da chamada do Senhor Em sua vida Em tudo Deus abençoou Abraão Abraão creu Olha as estrelas no céu Olha as estrelas no céu Tu podes contar Olha para a areia na praia Assim será Inumerável A sua descendência Será pai de multidões Assim farei contigo Meu servo Abraão Quem te abençoar Abençoado será Quem maldiçoar Maldiçoado será Ser fiel Em minhas promessas Em ti serão benditas Toda a família da terra Em ti serão benditas Toda a família da terra Firme nas minhas promessas Filho meu Nunca vou te deixar Não, 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 não Nem te desamparar Ei, sei Só em tudo Deus abençoou Não, 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 não Foi por amor Foi por amor E o seu sangue Derramou Que grande amor Naquela pia Dolorosa Se entregou Eu não mereço Mas sua graça Me alcançou Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo Deus é Emmanuel Estrela da manhã Correiro de Deus Pão da vida Príncipe da paz O grande E o Shaddai Santo de Israel Luz do mundo Galileu E Jesus 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 E Galileu Jesus Jesus E Galileu E Jesus E Jesus E Galileu E Jesus 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 Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo E Jesus Jesus E Galileu E Jesus E Jesus Jesus E Galileu Jesus Jesus E Galileu E Jesus, Jesus Bendice, oh minha vida Bendice, oh minha alma Oh Senhor Por tudo que te aceita Em minha vida Bendice, oh minha alma Oh Senhor Meu coração Alegre está Pra sua voz ouvir Senhor E pra te adorar Meu coração Alegre está Pra sua voz ouvir Senhor Neste lugar Eu te agradeço Pelo seu amor Pela tua graça Pelo teu favor Eu te agradeço Pelo teu amor Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim Meu Senhor Bendice, oh minha alma O Senhor O Senhor Por tudo que te aceita Em meu viver Bendice, oh minha alma O Senhor Por tudo que te aceita E que irás fazer Meu coração Alegre está Pra tua voz ouvir Senhor Pra tua voz ouvir Senhor E pra te adorar Eu te agradeço Eu te agradeço Pelo teu amor Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim Meu Senhor Quero sempre te louvar Seja aqui onde for Eu nasci pra te adorar Meu Senhor Meu Senhor Quero sempre te louvar Quero sempre te louvar Quero sempre te louvar Seja aqui onde for Eu nasci pra te adorar Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Tu és tudo pra mim Meu Senhor Meu Senhor Tu és tudo pra mim Meu Senhor Tu és tudo pra mim Por que te abates? Como eu gosto deste hino Ó mim Cante Alma Eu te escolho Fecha os seus olhos Levanta a sua mão Amor 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 Porque vencendo Jesus virá Porque te abates, ó milha Porque vencendo Jesus virá Mais uma vez, porque te abates Vire para a pessoa que tá do seu lado agora Segure na mão dela agora Diga sim pra ele, você não pode desistir Diga pra ela, você não pode desistir Porque é maior aquele que está contigo Do que aquele que está no mundo Jesus quer te dar vitória Jesus quer te levantar Obre-me, canta, nós pode continuar Sinta a glória de Deus Agora Sinta o bálsamo dele aí Chore na presença dele Porque ele está enxugando as suas lágrimas Ele está respondendo com fogo agora Não importa, não importa o que está acontecendo na sua vida É vitória de Deus, é vitória de Deus É vitória de Deus Receba o refrigério dele Receba o refrigério dele Receba a graça dele Receba o redorbo dele, igreja Pra continuar caminhando Oh, adore, 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 adore Ele está contigo neste vento Ele está contigo nesta fornalha Oh, aleluia Jesus virá Jesus virá Levanta a sua mão comigo Em seus caminhos Contemplar a cada dia A sua formosura A sua formosura E te agradecer De todo o meu coração Por ter preenchido o vazio Da minha alma E me derste o direito De conhecer a tua luz Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Eu vou gritar Pro mundo inteiro ouvir Que eu nasci pra te amar Que eu nasci pra te adorar Não vivo mais Sem sua presença Em meu viver Sem ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sem ti a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Por você Jesus Desde o dia em que eu te conheci Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Eu vou gritar Pro mundo inteiro ouvir Que eu nasci pra te amar Que eu nasci pra te adorar Que eu nasci pra te adorar Não vivo mais Sem sua presença E meu viver E meu viver Sem ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sou um peixe por água Por fora d'água Sentir a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Por você Jesus Por você Jesus Desde o dia em que eu te conheci Desde o dia em que eu te conheci Desde o dia em que eu te conheci Glória a Deus Glória a Jesus Glória a Jesus Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a prosseguir Quando penso que estou forte, fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno vencedor Estou sentindo minhas coisas indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor, e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito, Senhor Vem, e me leva além Me ajude a ousar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Sou dependente, tão dependente Vem, Senhor, ao meu favor Me ajude a ousar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Me dá tua mão, me tira do chão Vem me ajudar Estou sentindo minhas coisas indo embora Se tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor, e me leva além Além Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita, pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil Até aqui, me ajude a prosseguir Quando penso que estou forte, pego eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas coisas indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor, e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Vem, Senhor, e me leva além Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita, pede tua atenção Elevo os meus olhos para os montes De onde me virar o meu socorro Meu socorro vem do céu Meu socorro vem de Deus Ele é meu guarda fiel Se passares pelas águas Não vai se afogar Se passares pelo fogo Chão em ti no ladeiras A seus anjos dará oz E ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Ele foi com José Ele foi com José Naquela prisão Com Sadaque e Mesaque A B de negro Naquela fornalha Com ele estava Deus Se passares pelas águas Não vai se afogar Se passares pelo fogo Chão em ti no ladeiras A seus anjos dará oz E ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Se passares pelas águas Não vai se afogar Se passares pelo fogo Se passares pelo fogo Chão em ti no ladeiras Não, não A seus anjos dará oz E ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Guarda fiel Meu guarda fiel Guarda fiel É o Deus de Daniel Guarda fiel Meu guarda fiel Guarda fiel É o Deus de Israel Ele é o Deus todo poderoso Ele é o Deus todo poderoso Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a tua palavra Ele é o Deus todo poderoso Ele é o Deus todo poderoso Sobre as águas Como abrigo No deserto Flecha que acerta Tal eu quero ser usado Da maneira que te agrade Em qualquer hora Em qualquer lugar Ezaquia a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Sonda-me Senhor Que me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me Transforma-me Conforme a tua palavra E enche-me Até que em mim Se ache sorte E grita Usa-me Senhor Usa-me Como um farol Que brilha a noite Como um monte Sobre as águas Como abrigo No deserto Como Flecha que acerta Tal eu quero ser usado Da maneira Que te agrade Em qualquer hora E em qualquer lugar Ezaquia a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Sonda-me Rebranta-me Transforma-me Enche-me E ousa-me Sonda-me Rebranta-me Transforma-me Transforma-me Enche-me E ousa-me Senhor E ousa-me Senhor E ousa-me Brevemente toda a luta terá fim Este povo redimido vai subir Eu não sei quando será Mas eu sei que vai chegar Brevemente a trombeta soará E alguém dirá Cadê o meu pai? Cadê minha mãe? Que de repente sumirão Este fenômeno O mundo inteiro vai saber Que Jesus voltou E levou a sua igreja Quem subiu, subiu Quem ficou, ficou Quem subiu só pensam Ao lado do Senhor Quem ficou só lágrimas Tristeza e dores Por que não deram ouvidos As palavras do Senhor Os sinais são evidentes Terremotos são frequentes Vejam-se Vejam-se Infra牛 Nação contra nação Vejo fome, peste e guerra Assolando este mundo Tudo isso está escrito Jesus Cristo está voltando Quem subiu, subiu Quem ficou, ficou Quem subiu, só bênção Ao lado do Senhor Quem ficou, só lágrimas Tristeza e dores Por que não deram ouvidos As palavras do Senhor Quem subiu, subiu Quem ficou, ficou Quem subiu, só bênção Ao lado do Senhor Quem ficou, só lágrimas Tristeza e dores Por que não deram ouvidos As palavras do Senhor Breve virá Breve virá Breve Jesus voltará Breve virá Breve virá Breve Jesus De tempestades e bonanças Não temo mais ondas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande Eu sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu viver Experiência pra eu contar Isso é o meu Deus a me mudar Aí ele sentou ao meu lado Está sofrendo Mas também tá aprendendo Tá machucando Mas também tá te ensinando Então Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Fica tranquilo Não se desespera Foi quem? Se foi Deus que prometeu A promessa está de pé Somei de espera Mantenha calma Não perca a fé Se o teu joelho está no chão O teu inimigo não consegue Fica liber Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não seca agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Ter um sorriso te esperando Quando esse dia Raiar Contei pro seu sorriso providenciado O que Deus me disse isso E hoje Eu vim aqui nessa noite pra te dizer Pra aquela madrugada que você passou chorando E ninguém viu Deus já está providenciando o dia sorrindo Contabiliza aí Contabiliza Quantas noites você foi dormir chorando Deus te tirou na sua casa Pra te dizer Pra te lembrar A promessa ainda está de pé A promessa ainda está de pé Você precisa manter a calma mulher Você precisa manter a calma homem O segredo ainda é o mesmo Espera Espera Os que confiam no Senhor Ainda serão como os mortes de Sião Não se abala Não se abala Permaneça 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 Não há nada igual Não há nada melhor Há que se comparar A esperança viva Tua presença Tua presença Eu provei e vi Um mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha E a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito És bem-vindo Aqui Vem inundar Encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Senhor Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar A Tua glória E bondade Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar Vamos provar Vamos provar A Tua glória E bondade Senhor Santo Espírito És bem-vindo Aqui Vem inundar Encher este lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Meu desejo É te conhecer Meu desejo É sentir O Teu poder Toma o Teu lugar Aqui Vem saciar Vem saciar Me acedir Jesus Jesus O som do céu Eu quero ouvir Tua presença Eu quero sentir O som do céu Eu quero ouvir Tua presença Eu quero sentir És bem-vindo És bem-vindo Jesus És bem-vindo Aqui Jesus És bem-vindo Aqui Jesus És bem-vindo O som do céu Eu quero ouvir Tua presença Eu quero sentir Jesus És bem-vindo Aqui Jesus És bem-vindo Aqui Jesus És bem-vindo Aqui Jesus És bem-vindo Aqui Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu amo a Tua presença em mim Eu amo a Tua presença em mim Eu amo, eu amo a Tua presença em mim Eu amo a Tua presença em mim Eu amo, eu amo a Tua presença em mim És bem-vindo aqui, Jesus 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 És bem-vindo aqui, Jesus